O Remo venceu a equipe do São Raimundo de Roraima por 3x0 aqui no Baenão E agora no nosso pós-jogo você vai acompanhar as entrevistas que nós fizemos com os atletas dentro de campo Bora acompanhar, mas antes te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação Não perca nada dos nossos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes Bora para as entrevistas É orgulho para nós estar aqui dentro, para nós correr por eles E é isso, agora morar essa grande vitória aqui dentro de casa E já pensar no próximo É isso, é vitória e vitória novamente Você é um gigante do canal Como eu já falei aqui, em casa nós somos fortes, né? Primeiramente para iniciar também o companheiro e a torcida que sempre apoia os 90 minutos Essa vitória é muito importante para nós, para manter o foco sempre que nós falamos, né? A vitória é sempre o que interessa aqui em casa É a última oportunidade de fazer o gol, estou feliz Mas o mais feliz foi a festa da torcida, a classificação, o time, todo mundo em camisão de pegada E está sendo gostoso demais viver isso aqui no Rio O que que passa na cabeça de vocês num momento como esse de classificação? Vocês passaram a texto, né? É, não é fácil Hoje no futebol está tudo muito nivelado Mas a gente está provando jogo a jogo com nossa equipe, equipe forte E sabe sair de todas as circunstâncias E hoje não foi diferente A gente tornou o jogo mais confortável para a gente Em cima da nossa atitude, da nossa marcação, do nosso empenho Então, é feliz e tomara que continue assim Ainda serve, muita decepção na gente E a gente conseguiu o correspondente de campo também O mais importante, quero sair com a vitória e a classificação hoje aqui O coração teve que estar preparado para esse jogo de hoje, hein? O Tique Revis está acostumado, né? Quase todo jogo é assim, mas graças a Deus a classificação veio E agora eu esperava que o Pai Sanduí e o Princesa Porque a gente vai pegar na semifinal Pode falar Agora, quando o Remo estava pegando um sufoco ali, né? Estava a vitória por 2x0, né? Lógico, o resultado, na minha opinião, perigoso, né? Que tudo podia acontecer Aí depois que o Jean Silva fez o terceiro gol, deu para extravasar, né? É, perigosíssimo, né? A gente tomava um gol e era para os pênaltis Era um risco enorme Mas a gente aproveitou e se classificou, graças a Deus, né? Gol lá do Jean E o pai deve estar felizão com a vitória, né? Está lá em casa, ele me ligou ainda agora Perguntou onde estava passando o jogo Mas que ele sempre acompanha, né? Está muito feliz Na semifinal, caso do Repai, ele vai vir para o jogo sem dúvida Valeu, obrigado